Olá estudantes, sou Andresa Magalhães, professora de História. O assunto a ser tratado na aula de hoje é uma continuação do tema da aula anterior, Portugueses na América. Na aula anterior nós retratamos a chegada dos portugueses na América e encontrando habitantes que aqui viviam. Falamos também da forma de vida desses habitantes e como os portugueses queriam lidar com essa, com a cultura, com essa forma de vida. Nesta aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre este território, vamos expandir também para a exploração qual foi a matéria-prima explorada e quais foram as termologias usadas neste processo da chegada dos portugueses na América. A região correspondente à fronteira entre o Brasil e outros países foi classificada por muito tempo como uma terra incógnita. Podemos dizer que elas eram mapeadas de forma que só mesmo quem navegava pelos mares poderiam entender. É um local desconhecido, inexplorado, do ponto de vista daqueles que ocupavam e mapeavam o território colonial. Antes da efetiva colonização do Brasil, que começou de fato na década de 1530 com a montagem do sistema mercantilista, o produto que trouxe maior rentabilidade aos aventureiros, navegantes e primeiros colonos que aqui instalaram foi o pau-brasil. O interesse na extração e na comercialização do pau-brasil resultou em duas características muito importantes, que vêm da própria árvore. Uma delas é sua cor avermelhada, que ela servia para coloração de tecidos, e a outra era sua madeira forte, que ela era utilizada para os instrumentos musicais e móveis. A extração do pau-brasil contava com a mão de obra indígena. E já em torno do ano de 1503, o negócio que girava da extração, tendo como matéria-prima o pau-brasil, apresentava uma enorme infraestrutura. Os índios eram encarregados de derrubar as madeiras, separá-las em partes, conduzi-las para as casas dos feitores, aonde eram guardadas e sendo posteriormente encaminhadas aos navios. O pau-brasil podia ser encontrado em toda a extensão da Mata Atlântica no litoral brasileiro. Um personagem histórico muito conhecido foi o Fernando de Noronha, tornando-se grande comerciante desta matéria-prima. Os franceses, quando tentaram ocupar as terras brasileiras na década de 1550, já eram conhecidos no tráfico do pau-brasil, em toda a costa da América do Sul. Isso ilustrava o quão era apreciado e cobiçado esse vegetal. Como havia falado no início, vamos saber também palavrinhas que foram muito importantes neste processo. Nesse processo de exploração, nesse processo de colonização. Uma delas, que nós vimos falando nas aulas anteriores, é a mão de obra indígena. A mão de obra indígena é a partir da demarcação e da distribuição das capitanias hereditárias e do início das atividades produtivas que os europeus passaram a utilizar. A mão de obra indígena, como força de trabalho escrava, constituiu uma base da economia colonial, ainda em formação. Então, a base da economia foi formada, nada mais, nada menos, pela mão de obra indígena escrava. Também vamos entender também o que foi escambo. Foi a utilização durante os períodos da colonização portuguesa do Brasil. Uma vez que os índios brasileiros não conseguiam qualquer forma de moeda. Antes da escravização, os indígenas nas lavouras, os primeiros contatos entre os portugueses e nativos, se caracterizavam pela moeda de troca. Pela troca de trabalho, era um benefício aos portugueses, e eles pagavam aos índios não com rentabilidade financeira ou moeda, e sim em troca de mercadorias, que recebem o nome de escambo. Também temos o sistema de feitorias. Feitoria era um local, fortificado ou não, geralmente próximo a um porto. Funcionavam como entreposto comercial na colônia das potências europeias e na época da expansão marítima. Era também uma forma de defender os interesses comuns dos mercadores, interferindo nas relações econômicas e políticas. Também vamos ver, que foi muito importante no decorrer da pré-colonização, a política de mar fechado. Refere-se a qualquer mar ou massa de água navegável que esteja sob jurisdição de um país, sendo vedada a outras nações. Historicamente, Portugal e Espanha defenderam a política de mar fechado, durante o período da descoberta e da expansão colonial. Temos também o corsário, que foi uma figura importantíssima nessa expansão, nesta descoberta. O termo aplicado ao dono de um navio armado e comissionado por uma determinada nação, que é empregado na promoção de uma guerra naval, atacando navios, portos e demais benfeitorias inimigas. Por último, é Expedição Guarda-Costa. Uma termologia que fala-se junta. Expedição Guarda-Costa era destinada a proteger as referidas terras de possíveis investidas de exploradores com outras nacionalidades. Nós vamos ver aqui, que eu quero que fique bem gravado, o período colonial, o período pré-colonial, que nós falamos nas duas aulas, tanto na aula anterior como nesta aula também estamos reforçando. Então, o reconhecimento, o reconhecimento de expedições. Depois, vem a mão de obra indígena. As feitorias vêm com o armazenamento do pau-brasil, o monopólio, a exploração com a concessão da coroa. Tivemos as expedições, que eram defesas, combate a corsários e franceses. Pau-brasil, a matéria-prima explorada. Com isso, o início da colonização que se deu de 1530 a 1580. Com o que estudamos nesta aula, pode concluir que a colonização portuguesa no Brasil teve como principais características o civilizar, o experimentar, o explorar, o povoar e o dominar. Aqui, encerramos mais uma aula. Boa aula! Para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV.